A adolescente de 15 anos foi esfaqueada no braço. O agressor é o próprio pai. O homem foi preso em flagrante. A jovem contou à polícia que fugiu de casa há 15 dias porque foi abusada pelo pai. Hoje ela resolveu voltar à casa onde morava com a família para rever os irmãos. Quando ela estava na porta de casa conversando com a irmã, o pai chegou extremamente violento e foi para cima dela com uma faca. Ferida, a menor fugiu do local e procurou a delegacia. Ela nos relatou que saiu de casa já há alguns dias, fugiu de casa, justificando a fuga pelo fato de ter sofrido uma tentativa de estupro praticada pelo próprio pai. A adolescente contou à delegada que o abuso aconteceu uma única vez. Ela percebia alguns olhares maliciosos do pai para ela, especialmente quando ela estava com roupas mais curtas e mais decotadas, mas, segundo ela, nunca houve nenhuma manifestação expressa do pai de interesse sexual por ela. Tanto é que ela fala que esse episódio, que ocorreu há mais ou menos 20 dias, foi a única vez em que o pai tentou violentá-la. Inclusive, nessa ocasião, ela ficou bastante assustada, mas, segundo ela, depois disso não tiveram mais contato. O homem tem passagens pela polícia por estelionato. Está no regime semiaberto, cumprindo pena por receptação. A polícia chegou até ele por causa da tornozeleira eletrônica. Nós entramos em contato com o pessoal do monitoramento, que nos ajudou prontamente, nos auxiliou nessa perseguição. E nós conseguimos capturar, ele estava em um veículo, e nossas equipes, nós conseguimos prendê-lo conduzindo esse veículo. O conselho tutelar foi acionado. A menina está com medo, não quer voltar para casa. O pai vai passar por audiência de custódia e pode ser solto. A conversa dela é sempre muito apreensiva. É uma menina que está sofrendo, isso é pesado para um adolescente levar, e hoje ela quer muito apoio. A menor vai ser levada pelo conselho tutelar para um lugar seguro. O pai foi preso por lesão corporal, e a polícia vai investigar a denúncia de abuso, em que o homem pode ser indiciado por estupro de vulnerável. Se você tem acesso, tem informações de que uma criança ou adolescente está sendo vítima de abuso sexual, informe isso às autoridades, informe isso à polícia civil, informe isso ao conselho tutelar. Essas vítimas muitas vezes ficam invisibilizadas por não terem condições de denunciar seus agressores. Esses agressores são pessoas próximas, são seus pais, são suas mães, são seus familiares próximos, amigos, vizinhos, são pessoas que muitas vezes não deixam qualquer suspeita das práticas desses crimes.